Hoje é dia de festa Na caravana do amor Hoje é dia de festa Muito feliz eu estou Pois vou sair com minha turma Na caravana do amor Ei caravana Caravana do amor Ei caravana Caravana do amor Você é nosso convidado Venha trazer seu calor A nossa turma te espera Na caravana do amor Você é nosso convidado Venha trazer seu calor A nossa turma Na caravana do amor Ei caravana Ei caravana Caravana do amor Ei caravana Caravana do amor Ei caravana do amor Ei caravana Ei caravana Caravana do amor Ei caravana Ei caravana Caravana do amor Ei 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 caravana do amor